Olá, bom dia, amigos do canal Vida de Campo na Práctica. Começamos mais um vídeo com muito amor para vocês. Desejamos uma semana maravilhosa. Que estê tudo bem com vocês. E que tudo seja melhor na vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Vamos começar mais um dia aqui no canal Vida de Campo na Práctica na Cordilheira dos Andes. Que diz? Pipa, não diz a pipa, diz a pipa. Mape, não tem a e? Ma, ma, pa, ma, pa. Eso. Aqui é onde se chama? Ajá. Me. Por que me? Foi a princesa. Na pina, diz a pipa. Pipa, pipa, pipa. Eso. E abaixo? Aqui abaixo. Aqui? Aqui. Papá me ama. No, 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 no. Lea com calma e bem. Pa, 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 ma, pa, 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 ama. Eso. Ma, me, ma, me, ma, mama. Mamá. Mamá. Eso. Pasa, wey. Que é que já camina. Si, já camina. Pasa, mamá Dela. Pida de bendición. Bendición, mamá Dela, como está? O favor, está bien, usted. Muchón de vida. Bem, graças a Deus. Sente-se, Alex. Quitou essa bolsa de aí. Se vim temprano. E o papá lá disse, foi para lá. Ah, não se han ido. Se vai agora. Ah, está bem. Alexia, pedem bendição para a tua bisabóela. Alexia, olá, Sofia. Olá. Pede bendição, Alexia. Bendição para a tia. Olha o que me compraram, essas grandes. Alexia. Dê-me um beijo. E cadê a bendição? Que mostrar as coisas já está... Vou mostrar por aí, já está comigo. Que botar aqui, de repente melhor é aqui, ó. Ali onde está o relógio. Tá, tá. Vou encer... Sí, sí. Vão comendo. Sim, vocês vão comendo, abuela. Ah, Sebastião vai fazer a oração, verdade? Que agarra Alexia, Alex. Dê-me um beijo. Amém, Alexia, com a tua paz. Vão fazer a oração bonita com você. Gracias, senhor, por mamá, por papá, por Alexia, por a comida, por Rio, Georgia, que estão em Perú, por Chão, Luís e Anelita, que estão em Brasil, amém. Amém. E por mamá Dela e por mamá Dela e Teti, que estão aqui. Tia Faren, que estão aqui. Amém. Oye, temos aqui, visitan a casa, mamá Dela e Estefani. Oi, Alexia. Pegando ovos. E de café da maña temos aqui ovos fritos, abacate con cebola, unas arepinhas, carne frita. E a comer. Bon apetite. Buen provecho. Bon provecho. Buen apetite. Dejar, mejor dicho. Pode fazer só no teu prato. Saca a princesa Sebastião, agora. Olha aí. Así? Eu ni lo sabia hacer. Ela viví. É, assim. Vai gostar de comer. Como? Así. Eu que prefiro, eu que prefiro, é um pedacito com puro aguacate. Um pedacito com puro huevo, já. Com galinha em casa é outra vida, né? Muito ovo. Allá deu quase oito, né? No, quase. E o primeiro dia foram dez? No. Dez? Claro. Já aqui saindo, mamá Dela e Estefani que elas vão subir para casa de mamá Sista. Elas vão subir. Cuanto tempo de aqui para arriba? Cuatro horas. Lo menos cuatro horas. Tienes seis horas. Lo menos? Mamá Dela, lo menos son cuatro. Por aqui mamá Dela. Lo menos cuatro horas. Lo menos si no son seis. Si no son seis. Poco a poco. Tu me habido que de octubre o no? No, é que nos unimos casi. Como a las seis y media. Ah, a las seis y media. Casi a las seis y media. Más. Como a las siete, póngale, que haigan venido. Siete, ocho, nueve. Estamos casi a las diez. Casi a las diez, digamos. Casi tres horas nada, pero es que más bien es rinde. Que me la bendiga, que me la bendiga. Mira la bendición. Sí. Se va. Chao, abuela. Chao, chao. Diga chao para abuela. Diga chao para mamá. No. Besito. No me perdés a la vaca, da un besito. No, 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 no. Ya vengo. Ya vengo. Chao, mamá. Chao. Chao, chao, chao. 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 Sí, tenemos que hacerla más ahí. Voy a soltar el becerro allí y ya vengo. Bueno, chao. Dios quiera, mamá, de la que les vaya bien. Beso de pésico. Dele un beso. Un abrojo. Un abrojo. Y ya le nos vemos en estos días. Ahí te lo dices. Vale, le da un beso. Vale, le da un beso. Pase, espere que pase, Teti. Y ahí pasa usted para que le dé un beso. Un chimo para ver, le tiene un chimo en la boca usted. Estamos aquí esperando que el becerro mami un poco. ¡Oi, filho! ¡Oi! ¿Todo bien? Ahí está el caballo serrano, el caballo cacique. Y ahora salió... ¡Ay, cacique! ¡Ay, serrano! Salió mi abó, mi abó y mi nairmá. Que van para casa también a mi mamá. Y las van a llegar lá encima como en esos dos cuatro. Las cuatro, las tres de la tarde. Vamos a ver. Son diez. Once, doce, una, dos. Como en esos dos de la tarde. Una, dos de la tarde. Elas van a llegar lá na casa o tres de la tarde porque mi abó camina devagar. Entonces, elas van a llegar a esa hora lá encima. Hola, soy amigo. Cedo, ainda. Y ya comenzó la chuva. Nossa, mi abó y mi nairmá van a pegar la chuva. Porque ahora son doce y media. Está tarde y ya comenzó la chuva. Elas llevaban guarda-luva. Mas, no sé, cuando la chuva comienza fuerte, fica difícil caminar así. Pueda hacer que ellas ya vayan en un lugar donde tengan algunas casas y puedan parar un poco más. No sé, está comenzando la chuva fuerte. Mira, son las gallinas buscando un lugar para no pegar la chuva. Y las nubes subiendo rápido porque está la chuva y el vento. Nos, amigos, olha só la chuva que comenzó. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Aqui eu não sou jipe. E agora vou subindo para a casa da Rosita. Essa casa aí não mora ninguém. Então tenho que subir um pouco mais. E agora eu estou subindo aqui, já chegando na casa da Rosita. Para avisar a ela. Uma informação que mandaram dela de Santa Rosa. E... Graças a Deus para a chuva. Foi uma tarde de muita chuva. Já minha avó está na casa da minha mãe. Graças a Deus. Então vamos lá avisar a ela. Porque sempre nos damos informações para as pessoas aqui na comunidade. Como temos internet, as pessoas mandam mensagem e nos saímos avisar a todos. Buenas. Olá. Rosita. Olá Olá Su mãe Ui Buenas Como está? Ah, é bem, por aí Eu venia de apurito, dá-les uma razão Ve que o avião mandaram a rata e me havia olvidado Se me havia olvidado Ahorita que eu me acordou, estava vendo os mensagens Eu disse, a razão que tenho que chegar para aí arriba Que mandaram a dizer a Alida Que amanhã não há aula Porque eles ainda estão em Timote E que não sabiam se iban a chegar hoje ou não Então, que amanhã não há aula Eu disse, vou porque até perto Não há bem, não há mais que me acorde agora Porque mais de tarde aí Que mais? Me era, toca venir Não, ela escreveu temprano Como a 11 Olá Como a 11 escreveu Mas legalmente que a mim se me havia passado de la mente Não há bem, não há mais que me acorde E onde está Edilber? Eu disse a Alida Não há mais que a mim se me havia olvidado legalmente Não há classe? Não, não há classe manda a dizer Alida Não há mais que me acorde a minha casa? Não há mais que me acorde a minha casa Não há mais que me acorde a minha casa Estamos aqui em um dia de chuva Eu e a Alexia Valentina Diz oi para os amigos do canal, Alexia Diz oi Não? Vai com a mamãe, então Vai com a mamãe Não? Quer vir com o papai? Vai com a mamãe Vamos agradecer para os amigos do canal Como é tradicional aqui na Vida de Campo na Prática Eu quero agradecer o Ronaldo de Magalhães Pela dica que ele nos deu Obrigado, meu amigo Quero agradecer o Ribeiro Que foi o primeiro a colaborar com o Na Galinha Para a Vida de Campo na Prática E hoje a gente tem 10 galinhas que põem ovo, Alexia Isso mesmo, meu amor Vânia Wolf Muito obrigado por estar sempre com a gente É, papai, beijo Maria da Glória Um beijo no teu coração Muito obrigado por compartilhar os nossos vídeos Maria Fretei Um grande abraço para ti Muito obrigado Maria Aparecida de Goiás Muito obrigado Lá do Canadá, Ema e Gilberto Gilberto e Ema Um beijo no coração de vocês Muito obrigado por serem membros do canal Também a Fátima Gratidão por serem membros Vai com a mamãe Vai com a mamãe Vai ter Olha só Ela quer brincar com o papai Fátima, muito obrigado por ser membro do canal Vida de Campo na Prática Ela quer um brinquedo aqui E quem mais, amor? Membro do canal A Lúcia Lúcia, muito obrigado Um beijo no teu coração Muito obrigado Eu quero agradecer aqui Em nome de vocês A todos os membros do canal Vida de Campo na Prática Ser membro do canal é muito importante para a gente Maria Aparecida de Goiás Um beijo no teu coração Iracis Ilz de Joinville em Santa Catarina Eu amo essa região de Santa Catarina Eu amo essa região de Santa Catarina Zesa Kassaki Kassati Gratidão pela receita de cebola Muito obrigado A Sofia não esquece as receitas Não esquece nunca Agora Maria Geralda Um grande abraço Maria Geralda Muito obrigado Maria Elenio Rodrigues De Tacaguases Em Minas Gerais Um beijo no teu coração Isabel Antônio da Silva Um beijão Muito obrigado Por estar com a gente No canal Vida de Campo na Prática E a Claudete Flech Flech De Novo Hamburgo É minha conterrânea Claudete Eu era aí Vertinho de Viamão Conheço muito bem Novo Hamburgo E tenho essas cidades No meu coração A Célia Obrigada pela dica do pão Célia Joana Alves De Batatais São Paulo Um beijo no teu coração Suseira Vagnay Obrigada pela receita Do pão de cebola Que nós vamos fazer Né, sua fecha Sim Esse pão de cebola Vai ser uma delícia Aparecida aí De Monte Carmelo Minas Gerais Um beijo no teu coração Vô Amada De Batatais No interior de São Paulo Que tá acompanhando Todos os nossos feitos Vô Amada Um beijo Manda um beijo Pra Vô Amada Um beijo Manda um beijo Vô Amada Um beijo Um beijo Isso aí Vô Amada Vilma Lopes Tá sempre com a gente Querida Gratidão A gente é fã teu Por estar com a gente Sempre E tá há bastante tempo Se conhece o Uruguai Mais de um ano Mais de um ano com a gente Vai ver se tá tudo bem Vai ver se tá tudo bem com elas E aí Diga pues chau A los amigos Del canal Diga chau Alexa E vem Con a gente Chee E...